Apesar da instabilidade que vive a política atual do Brasil, os trabalhos não podem parar no Congresso Nacional. Para que as pautas de interesse dos magistrados ganhem celeridade, a APAMAGES vem trabalhando também em Brasília. Confira! O presidente da APAMAGES, Jaime de Oliveira, e outros representantes estiveram reunidos essa semana com os senadores José Aníbal, do PSDB, e Marta Suplicy, do PMDB, ambos de São Paulo. As principais pautas tratadas foram A reforma do Código de Processo Penal, que também foi debatido com o deputado federal João Campos, do PRB de Goiás, na sede da APAMAGES. A discussão do PLC 07 de 2016, que prevê atendimento feminino especializado nas delegacias para mulheres vítimas de violência. O projeto também dá poder ao delegado ou delegada de implementar medidas temporárias. Se o juiz achar necessário, ele mantém a decisão. Ficou marcada para a próxima semana uma audiência pública para tratar o assunto. A recomposição salarial do judiciário, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas precisa passar pelo Senado Federal. E o VTM, Valorização de Tempo da Magistratura, o antigo adicional por tempo de serviço. Estamos então sensibilizando e mostrando aos senadores a importância de se valorizar o poder judiciário. E nós acreditamos que teremos sucesso na recomposição, tanto na recomposição dos subsídios, quanto também na aprovação em tempo curto da valorização do tempo de magistratura do nosso VTM. O deputado federal Goulart, do PSD de São Paulo, que também participa das articulações, elogiou a atuação da APAMAGES e se deixou à disposição da categoria. A assessoria aqui na Câmara dos Deputados é excelente, então eu quero colocar meu gabinete, o meu mandato, à disposição de todos os juízes, desembargadores, para que a gente possa receber propostas para melhorar a legislação em nosso país e também defender o interesse salarial, que é muito importante para todo o judiciário. Obrigado.